Eu sou viciado em Valente, tipo, muito. E eu já gastei uns 3 mil reais nisso, cara. Ah, é menino. É maduro. Tá gostando que eu possuígo. Já gostou, vai? Porra, só esse ano em Dota eu já gastei mais de 5 pau. Pá. Não, é que... Baita! É que o... O Valente é novo ainda, né? Eu vou chegar ainda nesse número. Cara, competição de quem é mais otário agora? O Valente é novo ainda, né?